Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com o Rick Oi pessoal, do canal Rick Santina E hoje a gente está aqui para gravar o desafio da yoga Que eu postei uma foto lá no facebook Quem não me segue lá no facebook, aproveita para se inscrever Para seguir, que é a Carol Santina E a minha fanpage, acho que é Rick Santina É Rick Santina E eu postei uma foto lá, pedindo para vocês mandarem as Sugestões de posições que a gente faz Fazendo yoga, né? Isso aí, e um beijo para todo mundo que comentou lá Postou a fotinho lá, bem bonitinha E as poses, e vamos começar A pose é essa daqui que está na tela Posição, né? É pose, pose, ela não faz Vai dar a mão Assim, vai Vai, vai Ai meu lindo Foi Ai meu amor está aqui Ai, estava ardendo, mano O que que foi? Mas é uma tentativa, tem que deixar o juristico ficado, olha lá Vai, vai Agora com o juristico ficado Vai Chegou o sol aí, ó, contrata nós Que nós é Peraí, aí meus dedos aqui tem que arriscar Vai logo Vai que eu estou quente Ai, 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 ai O que que eu fiz? Ai, ai, ai Vai, vai Vai logo, vai logo Chique, chique, chique Vamos, peraí Ai, que uma coqueira Gente, não, não vou, né? Esqueci de alongar Tá ótimo assim Vai vambora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Peraí Carmo Foi Ai, eu consegui Eu consegui Ai, queima tudo Queima Ai 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 Nossa O circo de soléão Então a segunda posição Essa é que está bem na tela Também fichinha Vai, a perna direita dobrada Vai, na mão Tira só a minha cabeça Não, mas é assim mesmo Vai, tem que fazer um Vai Vai mais pra frente Vai mais pra frente Que o braço tem que estar esticado Olha a perna A perna tem que estar esticada Vai, vai mais pra frente Vai Minhas costas Fez Fez Ah Pô, cara Você soltou, mano Eu pensei que você Aê Nossa Terceira posição Essa aí que está na tela Eu não estou com frente não Tira esse bicho que está no corpo deles, mano Nossa, mano Que isso Que isso, mano A cabeça dele está zoada Nossa Peraí Minha mão não consegue descer Ouch Vai fazer assim Vai Faz demais Não dá Peraí Peraí Ah, tá queimado Ativa Peraí Peraí Como que era Eu não consigo É assim Como que você faz Ah, mas eu sou acrobata Vai Acrobata do céu Ai 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 Eu estou vendo aqui Ó Assim Vai Vai Assim 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 Ai Queimado Ai 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 Queimou tudo Ai Ai Não vai Meu Deus, Carol Não vai, não Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai É mais duro que uma perna Fazer o que, né Eu sou esticanada Quarta Quarta posição Vocês estão vendo aí E vamos lá Tem Três Ternativas Ternativas é ótimo Três Tentativas Vai, vai logo Não aguento Tem Vai, lambo Vai, lambo Vai, lambo Vai, lambo Você tem que ser rápida Porque eu não aguento muito tempo Vai Vai Aê Vai Agora, qual é Quinta ou seja? É, acho que é a quinta posição Que você está ali na tela Vixi Vai, lambo, né Vai, lambo Vai, coloca na minha barriga Ai, gente Olha o seu dedo Vai Vai Postei a cara Não Vai Cai na minha barriga Vai Ai Mano, você tem que se enlugar, você fica com a mesma palavra. Só para ele ficar torto. Tá, então vai ficar... Vem mais pra frente, tá? Vai. Vai. É a... Sexta posição, acho que tá aí, não sei se é sexta. Só faz, vai. Assim, assim, bem assim. Vai mais perto, peraí. Sobe mais o pé, você não consegue? Sobe mais o pé, peraí, 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 peraí. É mais alto? Foi. A amortesia é muito grande. A posição tá aí. Eu não sei botar bananeira. Eu não sei botar bananeira, então o Henrique vai botar bananeira. Segura meus pernos. Só sei dar na parede. Pelo que eu sei, você vai botar na parede. Vai, vai. Apõe a cabeça. Vai, vai. Pode vir. Pode vir. Apõe a cabeça na parede. Vai. Vai, vai. Segura o pé. Vai. Você não segura o pé. Vai. Vai em cima de você. Vai. 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 Segura o pé. Você não segura o pé. Tá, peraí. Mano, Carol, eu tô segurando, por isso que eu quero. Eu vou fazer de frente, aí depois eu... Segura o pé, senão eu morro, Carol. Tá bom, vai, vai. Vai. Depois eu viro. vai vai foi a próxima posição a linha e a sétima do caso a cabeça é quase Eu percebi. Ai, tô doendo meu dedo. Vai. Não tem essa cabeça. Eu tô errada na cabeça, vai. Aí, foi. Acho que foi. Foi, foi, foi. Você me deu essa dor. Você jura? Isis. Albert, vai. Pera. Próxima posição tem que dar a mão. Dar a mão. Assim. Ah, entendi. É assim, ó? Não, ó. Ele tá dando a mão. Ah, não tem espaço pra isso aqui. Vai Deixa ela assim, ó É, vai Então gente, foi isso Foi esse desafio, espero que você tenha gostado São 1h40 da manhã Então eu gostaria, gente Por favor, de 15 mil likes Porque eu sou 1h40, você tá cansado? Eu também tô Se inscreva no meu canal que é Rick Santina No meu também que é Carol Santina Meu canal vai bater 100 inscritos, então se inscrevam lá Curtam esse vídeo, sério, por favor Cheguem a 15 mil likes É isso e até A próxima Tchau